Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Bela Epoque ou Bela Época. Mas antes não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative aqui o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então pessoal, por Bela Epoque ou Bela Época, entende-se o período sobretudo na Europa que vai de 1871 com o final da Guerra Franco-Prussiana e se estende até o ano de 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. Então fazendo o recorte temporal, a Bela Época vai do final do século XIX até o início do século XX. Esse período foi marcado por bastante euforia, deslumbramento e sentimento de empolgação. E esses sentimentos que marcaram a Bela Época foram motivados por diversos fatores. A modernização em diversas áreas do conhecimento, diversos avanços e progressos técnicos-científicos. Novas descobertas, novas invenções, nós podemos destacar aqui várias coisas, né? A bicicleta, nós podemos falar do cinema, da fotografia, enfim, muitas tecnologias, né? Marcaram a Bela Época, a própria eletricidade, avanços nos estudos de física e química. Eu quero destacar aqui os estudos da química, da cientista Marie Curie, que se destacou em descobertas na radioatividade. Ah, gente, é bom lembrar que a chegada da eletricidade, como eu mencionei, marcou a Bela Época porque a eletricidade vai ajudar a construir um ambiente noturno, bares, hotéis, cinema, teatros. Ah, e já estava me esquecendo, a Bela Época também foi marcada pela chegada do carro e do avião. No campo das ideias, a Bela Época foi marcada por diversas teorias, como o positivismo, o marxismo, o anarquismo e a psicanálise. E mais um ponto aí que marcou a Bela Época foi a defesa de hábitos de higiene por parte de muitos cientistas do continente europeu. Como vocês podem ver, gente, a Bela Época foi símbolo de progresso, de modernidade, de inovações, descobertas, invenções. Só que essa Bela Época queria mostrar para o mundo o que era ser civilizado. E aí nessa ideia de mostrar o que era ser civilizado, foram construídos no continente europeu zoológicos humanos que expunham ali, que colocavam presos ali americanos, asiáticos, africanos. E esses zoológicos, eles mostravam para a população, principalmente da Europa, o que era ser civilizado e o que era ser bárbaro. E um dos maiores símbolos da Bela Época foi a Torre Eiffel de Paris. Ela foi inaugurada no ano de 1889, durante uma exposição, durante uma feira, uma exposição universal de Paris. E essa torre, gente, ela foi inaugurada na comemoração do centenário da Revolução Francesa durante esse evento que aconteceu em Paris. E ela recebeu esse nome em homenagem ao seu projetista, Gustave Eiffel. Sobre a Bela Época, eu quero ler aqui com vocês um trecho que o historiador britânico Max Rastigins escreveu. Avanços tecnológicos, sociais e políticos alastravam-se pela Europa e pelos Estados Unidos, numa escala nunca vista em qualquer outro período, um piscar de olhos da experiência humana. Einstein anunciou a sua teoria especial da relatividade. Marie Curie isolou o rádio e Léo Bacland inventou a baquelita, o primeiro polímero sintético. Telefones, gramofones, veículos motorizados, sessões de cinema e casas com eletricidade tornaram-se lugar comum entre pessoas abastadas nas sociedades mais ricas. Jornais de circulação em massa adquiriram influência social e poder político sem precedentes. Toda essa euforia, todo esse progresso provocado pela Bela Época marcou principalmente as grandes cidades da Europa, os grandes centros urbanos e isso vai afetar de forma direta a vida cotidiana das pessoas. Outro evento que marcou a Bela Época aconteceu no ano de 1900, que foi a Exposição Universal de Paris. Nessa exposição, a cidade de Paris foi tomada por apresentações e exposições de diversas invenções e criações do período. Gente, mas infelizmente há um outro lado da Bela Época. Toda essa tecnologia que marcou esse período, essa transição do século XIX para o século XX foi utilizada também para produzir armamentos, gases tóxicos, metralhadoras e o próprio avião começou a ser utilizado como uma terrível arma. Então a Bela Época marca essa prosperidade, porém ela também vai trazer um lado que vai contribuir inclusive para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma noção, as maiores potências ali no início do século XX era a França, a Inglaterra, a Alemanha. Essas potências começaram a se armar num episódio que nós chamamos de Paz Armada que pode ser vista até como antecedente da Primeira Guerra Mundial. E essa Paz Armada foi provocada pelos efeitos da Bela Época, por essa ideia de civilização e progresso que a Bela Época trouxe. E é por isso que a Bela Época chega ao fim no ano de 1914, quando vai eclodir a Grande Guerra, também conhecida como Primeira Guerra Mundial. Bom pessoal, essas foram as principais características do período da Bela Época ou Bela Época. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe essa aula com seus amigos, acesse o link na descrição aqui e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!